Economia, planejamento e orçamento, palavras que parecem difíceis e longe do dia a dia das pessoas, não é? Mas não é bem assim, não. No ano passado, a população foi chamada a participar da elaboração do plano plurianual participativo e definir as prioridades em termos de obras, projetos e políticas públicas nos municípios brasileiros. Sobre este e outros assuntos, eu conversei mais cedo aqui no Estúdio do Brasil em Dia com a ministra Simone Tebit. Confira a entrevista aí. Ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebit, muito obrigado pela sua presença no Brasil em Dia, seja bem-vinda. Obrigada, Roberto, que agradeço a oportunidade de começar o ano falando com o Brasil neste momento tão especial. É verdade, momento muito especial. O Brasil fechou o ano de 2023 com um crescimento acima do esperado, com uma inflação menor do que é prevista, inclusive com o barateamento do preço da comida, preço do gás de cozinha. Tivemos também queda contínua na taxa de juros e aumento na geração de emprego. Eu começo perguntando para a senhora o que é que proporcionou, ministra, essa retomada na economia e esse ambiente de confiança que prevalece hoje. Acho que é um conjunto de fatores. O primeiro, a própria vitória do presidente Lula, numa demonstração que o Brasil ama a democracia e o governo do presidente Lula teve a capacidade de fazer uma frente ampla com vários partidos numa demonstração que quer governar para todos. É um governo que tem passado e passou no ano de 2023 muita credibilidade e, no caso, chefiado pelo ministro Haddad, a equipe econômica mostrou muita responsabilidade com as contas públicas. Mostrou que temos que fazer políticas públicas, que o Brasil passa fome, que o projeto prioritário é combater a desigualdade social e, portanto, fazer políticas públicas sociais, mas sem descuidar do orçamento. Não podemos gastar além do que arrecadamos para que não tenha um impacto na inflação, na falta de credibilidade. Então, acho que essa credibilidade, essa responsabilidade, a transparência, o diálogo também, que é muito importante, permitiu que os indicadores estivessem aí. Havia uma expectativa de crescimento só de 0,7%, crescemos 3% e isso significa emprego na veia. Foram quase 2 milhões de trabalhadores a mais contratados entrando no mercado de trabalho e é interessante, né? Uma inflação baixa e deflação nos alimentos, ou seja, as pessoas estão comendo mais e comendo melhor. Exatamente. A senhora comanda o ministério que tem a missão, como a senhora já estava explicando, de planejar muito bem os gastos públicos, né? O país precisa de investimentos sociais, mas não pode descuidar desse controle fiscal. Vou pedir para a senhora desenvolver um pouquinho mais a ideia. Como é que se chega a essa receita, né? De mesmo em contextos em que é necessário, muitas vezes, controlar os gastos, fazer os investimentos necessários. É uma ginástica, é um exercício que não é fácil, porque o Brasil tem tradição de gastar muito e gastar mal. E de arrecadar muito e arrecadar mal. Esse problema está sendo parcialmente solucionado, que agora aprovamos a reforma tributária. Então, a tendência é que os mais pobres comecem a pagar menos impostos, porque a reforma tributária vai ter um impacto na vida das pessoas, especialmente a partir de 2026. Mas, como eu disse, é uma ginástica, é um equilíbrio que tem que ser feito. A gente faz conta todo dia, e todo dia temos lá a meta fiscal. Estamos gastando mais aqui, temos que cortar ali. E estabelecer prioridades, Roberto. É igual uma casa, com as famílias que ganham um, dois, três salários mínimos. O que ela faz? Primeiro ela paga, ela coloca a comida na mesa, paga o aluguel, e depois ela paga as contas de água, de luz, e o que sobra? Ela compra o material escolar, se ela puder guardar um dinheirinho, ela guarda. No caso do orçamento federal, não é como uma família, mas é como uma grande família, onde a gente tem que cuidar das contas públicas. Mas a determinação do presidente Lula é o seguinte, nós temos que cuidar do orçamento, tem que ter responsabilidade fiscal, mas não pode faltar recurso para aquilo que é essencial. Então, o que ele estabelece como essencial? Atualizar o salário mínimo acima da inflação, porque isso é mais renda para os mais pobres, não deixar faltar investimentos para a educação, para a saúde pública, para aquilo que é prioritário. O programa Minha Casa Minha Vida, que agora foi reativado, Casa Popular para quem precisa, e depois, se sobrar, nós podemos investir em outras políticas públicas. Para conduzir todo esse orçamento, foi muito importante a aprovação da nova regra fiscal. É uma questão que talvez muita gente não compreenda muito bem. Ah, então o governo agora pode gastar mais. Não foi abrir mão da responsabilidade, né? Gostaria que a senhora explicasse para o nosso telespectador qual é o impacto dessa regra fiscal que flexibilizou os gastos melhor do que fazia antes o teto de gastos, não é? É. O teto de gastos, ele teve o seu efeito, ele foi importante em determinado momento, mas ele ficou muito amarrado. Veio a pandemia e o país empobreceu, o mundo empobreceu, e nós deixamos de muitas políticas públicas prioritárias de serem executadas, fruto, inclusive, de má gestão. Então, deixou de se atualizar a merenda escolar, ficou quase cinco anos sem atualização, o farmácia popular foi praticamente desfacelado, o programa Minha Casa Minha Vida, para quem ganha até um salário mínimo e meio, ele deixou praticamente de existir. Então, quando nós assumimos, o governo do presidente Lula assumiu, nós vimos que o teto de gastos, ele era muito rigoroso. Ele não permitia que a gente pudesse colocar na praça, colocar na rua, para andar esse carro em movimento, as políticas essenciais para a população brasileira. Então, a equipe econômica criou uma nova regra fiscal, também rigorosa, também preocupada com as contas públicas, mas que dá uma margem a mais de expansão de gastos para essas políticas públicas. O que eu quero tranquilizar a população, e quem acompanhou essa nova regra, é o seguinte, basicamente, ela tem dois viés, mas eu falo apenas de um em função do tempo. Nós só podemos gastar até 70% de aumento da arrecadação. Então, com isso, nós nunca vamos gastar a mais do que o orçamento, do que a arrecadação. Isso é responsabilidade fiscal. E, segundo, uma meta que a equipe econômica estabeleceu de procurar zerar o déficit. O Brasil vem acumulando déficits ao longo dos anos para que a gente possa sempre gastar apenas aquilo que a gente tem, aquilo que a gente arrecada. Muito bem, a senhora tem falado bem claramente aqui sobre priorizar as políticas públicas importantes para a população. A população também está tendo voz nesse governo democrático. Nós tivemos aí a construção de um plano plurianual participativo, né? Como que isso é contemplado na sua área de planejamento e orçamento, ministra? Olha, acho que esse foi o grande presente que eu ganhei do presidente Lula, quando ele me convidou e me permitiu rodar o Brasil. Nós fomos em todas as capitais do Brasil perguntando para o povo brasileiro, que democracia é isso? Nós somos meros representantes da voz do povo. Que Brasil vocês querem para os próximos quatro anos? Como vocês querem esse Brasil? Quais são as prioridades? E o povo brasileiro se fez ouvir, porque eles participaram das plenárias. Foi a primeira PPA, Planejamento de Médio Prazo, que teve participação digital, teve uma plataforma na internet, onde quase 5 milhões de brasileiros participaram. E que coisa fantástica! Com uma sabedoria popular, Roberto, porque eles disseram exatamente o que eles queriam e nós vimos que o que eles querem é realmente prioridade. Combate à fome, à miséria, à desigualdade, mais emprego e indústria, portanto, saúde de qualidade, educação e, obviamente, habitação. Mas na transversalidade, na horizontalidade, quando a gente pergunta o que nas políticas públicas não pode faltar, eles quiserem que... Todo momento eles perguntavam assim, onde está no orçamento brasileiro? Onde vocês estão gastando? Onde está criança e adolescente? Onde está mulher? Onde está igualdade racial? Onde está a questão da sustentabilidade? Onde está a questão dos povos originários? Olha que coisa fantástica! E aí nós criamos esse PPA, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que não só planeja, mas que agora determina para cada ministro do governo do presidente Lula aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer, de acordo com a vontade do povo. Muito bom! Cuidar bem da nossa população, como ficou claro aqui, mas também olhar para fora, né, ministra? Um dos grandes projetos do governo para 2024 é o de integração regional, que nasceu dentro do ministério que a senhora comanda, né? Explica para a gente o que se pretende com isso e o que isso vai contribuir, de que forma isso vai contribuir para o desenvolvimento do Brasil. É aquela coisa de estar, às vezes, no lugar certo, na hora certa. No início do ano, o presidente Lula se encontrou com todos os chefes de Estado, todos os presidentes dos países da América do Sul. E naquele momento, no consenso de Brasília, ficou muito claro a intenção dos países da América do Sul estarem mais próximos na integração. E eu sou uma filha da fronteira, meu Estado, a Mato Grosso do Sul, faz divisa com o Paraguai e com a Bolívia. Eu sei a importância que os 11 Estados brasileiros dão para os países fronteiriços a relação, o quanto é importante a relação com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Guiana, com todos os países da América do Sul. E as pessoas não se atentam, a gente fala assim, a gente exporta muito para a China, exporta muito para os Estados Unidos, o nosso terceiro maior parceiro comercial é a China, por exemplo. Então, a partir daí, eu mesmo sem falar com o presidente, fiz um subcomitê, nós apresentamos para o presidente Lula um plano de trabalho e mostramos para o presidente Lula, presidente, tem cinco rotas de integração que o seu governo já está fazendo e que a gente precisa anunciar que está no PAC, que são as rotas de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, integrando a todos os estados brasileiros, especialmente o Brasil, de um modo geral, com esses países da América do Sul. Ele deu carta branca, falou, vamos tocar, e esse ano de 2024, nós vamos estar percorrendo todos os países, todos os 11 estados de fronteira do Rio Grande do Sul até o Amapá, e vamos estar, provavelmente, das cinco rotas, conseguindo entregar três até o final de 2026 e as demais em 2027 e 2028. Se me permite apenas para encerrar, isso significa mais emprego para o Brasil e para os países vizinhos, mais balança comercial, mais renda e mais integração cultural, que é aquilo que nós queremos, afinal, somos um só povo. Exatamente, é o desejo de todos nós. Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, muito obrigado, é um grande prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço.